Música Foram quatro dias de viagem, 4.500 quilômetros. Na verdade, nós estamos nos preparando já há mais de seis meses. Vou conseguir até o final. Música O desafio é comigo mesmo, é conseguir fazer que eu chegue até o final. Já fico imensamente satisfeito. Música Deixa eu arrepiar, é demais, agora tem o que fazer. Montandu, deserto Atacama. Vamos! Música 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 Essa manhã histórica, 1º de maio de 2022, a corrida mais esperada do ano. Essa manhã histórica, 1º de maio de 2022. 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 1º de maio de 2022.